E nós sobe, não tem ninguém, mano, não tem ninguém, tá ligado? Não sei o que, só manda encostar lá e ficar de boa Tá sobrevoando exatamente onde vocês estão Só dá a válvula Só dá a válvula Vem pra cá, nós tem que ir junto Aí aqui tá aí, é o bar A mina de vermelho é minha, galera Tá, o da esquerda é meu Nossa, ó a memória muscular, rapaziada Ó a memória muscular do homem é boa, hein, mano O bagulho cravo, ó lá O bagulho cravo, ó lá, filho Eu tô mirado na mina, mano Tô mirado na mina O Abara fala, tô mirado na de vermelho, mano Na hora, na hora, já gruda no crânio do outro, mano Não precisa nem ir Nem passa o boneco do cara, nem passa Nem passa o boneco dele, mano O bagulho crava O bagulho crava, mano A mina de vermelho é minha, galera Ó, toma, já crava já, filho Já crava, filho Já crava Nem passa o boneco, nem vai no de branco, não É no cara do mesmo E aqui, mano, foi no time muito perfeito, mano Até lá, né Na verdade E aí O să aç